mas em relação a isso é isso que eu queria te perguntar já existiu algum político bom no Brasil desde a época de império ou tem alguém que você já admirou? bom e ruim são critérios filosóficos se eu tivesse um político brother meu pra mim ia ser bom Bolsonaro foi bom pras feministas Bolsonaro foi bom pra mãe solteira Bolsonaro foi bom pro pessoal da chuca que fica pegando pro judiciário Bolsonaro foi bom pro PT pendicacácio, Mendoza, tudo que o PT mandou bom e ruim é relativo bem intencionado acho que já teve vários políticos bem intencionados mesmo numa cadeia tem vários caras de diversas periculosidades você não vai comparar um ladrão e um estuprador assassino mas os dois são bandidos se o cara só quer roubar meu dinheiro, menos mal se o cara quiser a minha liberdade e a honra de meus filhos aí começa a piorar é isso que eu tava conversando com o brother agora o bilionário lá, sei que tem a curiosidade bote lá, como é o nome? Miguel Milhões o cara, mas rapaz, o governo dá muitas coisas boas e tal ele não devolve uma parte do que ele tira eu digo, rapaz, ele devolve menos 20 vezes do que ele tira o que ele me tira é dinheiro e o que ele me tira é liberdade, honra e dignidade perguntei como tá em Portugal lá o seu filho não tem aula de obrigatória, de viadagem como é que ela chama aula de cidadania lá? hein? as coisas baratas, você paga em dinheiro é puta, é ladrão que você paga com dinheiro é chantageista tome dinheiro, cala a boca sua mulher, você dá dinheiro a gente vai fazer homenagem agora, tome mil dólares hein? é assim a conversa na sua casa? ela quer tudo, meu irmão ela quer tudo, ela quer honra, quer amor quer seu tempo de vida, não é isso? exatamente, exatamente e é interessante você falar isso porque eu tô te perguntando isso porque eu fico vendo que o povo o povo sempre fica não sei se foi por causa da ditadura militar em que tipo assim, o povo via o militar como uma defesa ao comunismo ou algo parecido eles fizeram contra a revolução Bolsonaro foi eleito pra fazer a contra a revolução contra os militares fizeram em 64 o Brasil está dentro de um processo revolucionário teve a tomada de poder que é o mensalão e o petrolão não é isso? tá nos expurgos e já começou o negócio de contra a revolução você não vê a mulher fazendo acusação que o negão tentou passar porra, deixa eu te falar um negócio e você viu a repórter é pra ficar o cara puto com o negócio a esposa do cara é aquela merda ali você compara rapaz, acha que o cara ia ficar encantado nessa mulher com todo respeito a esposa do cara não é isso ou não? você viu a repórter falando assim que a nós que chamamos branco tipo, eles estão em dúvida agora porque o cara é negro e assediou e a mulher que assediou o que? tem nenhuma prova zero é só a prova a única boca da mulher não é isso ou não? exato mas aí por que eu tô te falando isso? que ele não sabe quem defender vai defender a mulher ou vai defender o cara que é negro? mas não tem prova nenhuma contra o cara a bíblia é clara a falsa acusação de estupro é uma coisa mais grave que o estupro, porra sim é complicado inclusive já que a gente tá falando de honra mais uma vez aí ó Alain, se você quiser restituir sua honra e ganhar dinheiro tá aqui viu inclusive se esse cara não organizar a luta o brigadeiro já disse que organiza viu pô, ele quer me tirar da jogada, Três Oitão? diga aí brigadeiro, brigadeiro brigadeiro, a gente a gente já tinha conversado aqui eu já falei com ele ó, no dia que aconteceu e a porra, nos Estados Unidos sua área ainda é por cima ou não? pois é, brigadeiro tu fica aí pro sul, rapaz agora deixa eu falar um negócio você bota mesmo 10 mil dólares pro cara subir no ringue no jiu-jitsu? do meu bolso do meu bolso do meu bolso não precisa nem de patrocinador agora eu boto 10 mil dólares e a gente chama mais patrocinador pra crescer essa bolsa pra ter a bolsa da vitória pra ter a bolsa da vitória mas deixa eu te falar um negócio tem dois eventos já que estão pra fazer inclusive o cara do Fight Music o Mamá Brita ele queria até ligar pro Renato falar agora já vai tá tarde mas depois eu falo mas ele falou o seguinte, ó tá todo mundo me pedindo essa luta o Fight Music qual luta? de você e o Alain tá fechado por mim pode escolher o dia que eu venho então, mas deixa eu te explicar o que que acontece mas jiu-jitsu no primeiro aí se ele for derrotado e quiser revanche eu luto com ele com o sushu de murro mas no jiu-jitsu primeiro não é isso ou não? então tem dois tem na Flórida um evento que é de MMA Rising que o promotor já aceitou sancionado se for o caso tipo assim eu também não quero eu não quero tá aqui pressionando o Alain pra lutar não, o cara venha venha me submeter se é nenhum homem pode vir eu luto até com o Grace botando um dinheiro desse aí meu irmão subir qualquer um no ringue ou não exatamente então vamos deixar alinhado aí a gente pode lutar no Fight Music do Mamá Brito que foi o do Popó com o Bambam e tem aqui na Flórida também basta vocês me disserem a data aliás eu vou entrar em contato com o Alain eu mesmo eu vou lhe dar o telefone minha cara Renato um cara desse fumante fica bebendo não tá com a saúde e beleza um cara desse aceita um desafio desse se ele vai passar 3, 4 meses fumando ou vai começar a malhar já pode ir pro UFC vai vir a cá um cara desse não vai aumentar a expectativa de vida dele fazer uma porra dessa ele vai entrar numa forma que ele nunca teve vai melhorar as finanças do cara vai melhorar a saúde do cara vai melhorar a porra toda não é isso ou não e vai poder provar o ponto ali pois é e ainda de mostrar que o cara é homem mesmo de defender a porra fisicamente ou não e outra coisa e não é de ganhar a luta não porque ganhar a luta não é obrigação mas é lutar é não você chegar lá sem se preparar é vexame tem que treinar porra inclusive Santista vários professores de jiu-jitsu já disseram que treinam ele de graça que arranja academia arranja suplemento a porra toda inclusive o magnata que eu falei bilionário aqui pode procurar ele ele tem empresa de bilhão de euros de suplemento é proze, proze o nome da porra lá o cara que pode ser seu patrocinador também não é isso ou não é o que eu tô te falando a gente fez esse podcast na correria em duas semanas eu viajo pra porra da França não, isso aí pode deixar pra dezembro mas a porra tá em pé mas a gente vai lá e vamos fazer o podcast pode ser ano que vem pode marcar a data que você quiser não, nós vamos fazer e de repente a gente chama até esse cara pra patrocinar o evento já é um bilionário pois é não, pô, e é suplemento ele é patrocina a data pra caralho o futebol a porra toda aí vamos fazer o card tu e o Alain Monark e o... rapaz, como é o nome dele? se o Felipe Neto aceitar vai ganhar dinheiro se quiser fazer por caridade vai ganhar muito dinheiro Monark vai parar parar não mas vai diminuir a maconha não é isso ou não vai diminuir a bebida rapaz, e aí mas o Monark lutando ele vai entrar toda geleia pra tomar pau não vai, não é isso? Monark ia entrar em forma meu irmão ia virar outro homem bicho, em 6 meses a galera ia acompanhar isso ia ter a academia Santista já disse que treina vocês de graça é, como é o nome do Santista lá do sensei Santista como é o nome do cara lá que trabalha com o Eder Riley, Riley esse é o nome do cara como é? é Santista você vai treinar é, então o convite tá feito aí vamos fazer essa luta acontecer seja no Jiu Jitsu seja no Box eu preferia ver o Box que eu acho que o Box é melhor, né? não, mas o Jiu Jitsu é mais fácil ele aceitar o Jiu Jitsu é mais fácil que ele aceitar que não tem chute murro aí se ele perder aí sim, ele te bota uma porra de MMA, não é isso ou não? pô, aí mas aí o MMA fica pior pra ele porque você faz Jiu Jitsu você já fez tenho noção mas eu sou branca eu sou branca mas ele já fez também ele treinou aí com vários caras ele já falou várias vezes que você tá lutando Jiu Jitsu em alta eu sou branca também e me fala o seguinte você assiste luta ou não? rapaz, eu assisto assisto luta inclusive você eu assisto seus comentários aí pra ver na porra você acerta 90% acerta, acerta acerta e outra dia 28 de setembro Renato Moicano o melhor underdog do ano aí vou vencer o francês aposta onde essa porra? essa aí você meu irmão você pode escolher a bet até da Della Anne lá da você se recomenda não a bet aí não pra apostar essa porra não? você pode pegar a bote sabe quem é a Della Anne? a moleque foi presa aí você pode botar até na Della que tem negócio eu não vou nem falar ela foi solta agora não foi? mas ela tem bet tem um caralho pode botar lá eu sei de uma coisa Renato Moicano já prendeu a mulher de novo? pode botar a sua casa que eu não vou perder vou lá pra França vou acabar com esse cara tá quanta aposta agora aí? tá 2 pra 1 se você botar 100 dólares tu ganha 200 isso é o início da aposta de morte esse não é de aposta de eleição vai ser o início da aposta de morte outro dia tem uma plataforma que chama Poli acho que é PoliMatic não sei o que pronuncia essa porra do Matic PoliMatic é um acrípto também essa plataforma da Matic tinha aposta se Massal ia ser prefeito tava pagando 3,5 pra 1 eu não sei agora mas tinha tipo 5, 6 milhões de reais lá porra o cara imagine velho o cara poder botar 2 milhões e levar 4 velho e matar o cara sim sim é o que você fala né também que ser anônimo vai ser a melhor coisa e apostas de evento são o início da aposta de morte porque se o cara morreu ele não ganha você é contra a aposta? você é contra a aposta ou não? rapaz eu sou contra eu apostar né eu acho que é satânico esse negócio inclusive esse negócio de você ficar querendo ganhar prever o futuro eu acho que é meio pecaminoso mas eu acho que não tem que ser proibido isso não inclusive vários mercados de qualquer investimento que você faz qualquer aplicação de dinheiro que você faz você tá especulando você ficar prevendo o futuro tem pessoas que ficam viciadas nisso velho dessa adrenalina e tal e acaba perdendo tudo não tem pessoa que é viciada já vi rapaz o negócio do jogo do tigrinho o cara não devolve nem 2% do dinheiro que entra livre aquilo é uma máquina de fuder o cara mas ali o cara tem que ser muito mané pra apostar naquilo pois é mas tem pessoas que não são porque é um agorítimo ali também entendeu ele vai tipo assim é que nem a roleta a roleta não aquele as máquinas do cassino você tem tipo a cada 100 vezes o slot machine agora a aposta esportiva um vai ganhar e um vai perder não vai ser decidido é mas geralmente no caso das aposta esportiva pra ver que a aposta esportiva parece que é mais fácil mas muitas vezes é fraude muita gente já foi pra cadeia com isso ou não não teve jogador de futebol brasileiro juiz a porra toda indo preso ou não paquetar né teve isso ou não teve mas é mais difícil mas é mais difícil esse Juca Kifuri que é um comunista uma vez teve um furo foi gente pra caralho pra cadeia não é isso ou não sim mas eu acho que é mais tranquilo entendeu a aposta esportiva mas não sei isso aí não pra você que entende pra caralho pra ver a porra toda é tranquilo o cara que tá de fora que não entende ou não vai perder se jogar sem saber vai perder né pois é vai perder a casa que sempre ganha o cassino é que sempre ganha não é isso isso aí é sem dúvida pois é isso que eu sempre digo se algum dia eu conseguir ser demitido com alguma licença da polícia o que eu vou fazer é uma plataforma a casa sempre ganha não é isso mas eu já vi você falando se você quer fazer lá aquele de investidor você quer mexer é uma plataforma que facilite o cara comprar, vender exatamente se algum dia eu tiver eu tiver condição de tempo e tal eu acho que o rapaz tinha bastante demanda tem vários serviços aí de coptrade de colateralizado contra ativos diversificados de facilitar o cara capitalizar em dólar capitalizar em real tem vários serviços aí que são legalmente possíveis e que ninguém oferece ninguém oferece as corretoras hoje em dia no Brasil o volume só faz cair quanto mais repressão tiver menos volume vai ter e as corretoras de fora como a gente falou a Bybit a Binance você é um de centenas de países inclusive um país irrelevante que não vai dar suporte nem porra nenhum ao cara o interesse dos caras é fazer o cara alavancar o máximo possível e ficar comprando as merdas lá pra circular o máximo possível é isso vamos ver se eu vou virar anjo aí com esses caras aí ou se eu vou continuar trabalhando na polícia mais 10 anos você acha que ok